Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, senhor Carlos Orleans Brandão Júnior. Boa tarde a todos e todas. Começar cumprimentando o nosso presidente da Assembleia, o Teleno Neto, grande parceiro nesses sete anos e três meses, nessa parceria institucional, onde fez com o nosso governo, o governo Flavio Dino, Carlos Brandão, pudesse realizar grandes programas, grandes projetos para desenvolver o nosso estado. Em seu nome, cumprimento todos os deputados e deputadas que se fazem presente e aqueles também que não se fazem presente. Cumprimentar o meu querido amigo, presidente do Tribunal de Justiça, Norival Serejo. Cumprimentar o nosso próximo presidente, Paulo Welter, devagador Paulo Welter, que nos abrilhanta aqui com a sua presença. Cumprimentar o procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau. Cumprimentar a nossa querida deputada Andréa, Cleide Coutinho, grande parceira, amiga. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça e Conta do Estado. Meu querido amigo Boston, cumprimentar o Caio, presidente do AB. Cumprimentar os deputados federais, na pessoa do Márcio Gerri, o Fuca, Rubem Júnior, Zé Carlos, Bira. Enfim, cumprimentar a minha esposa Larissa, que hoje veio de verde, um verde de esperança. Cumprimentar minha filha Letícia, meu genro Eduardo, minha mãe Heloísa. Em nome de vocês, eu cumprimento toda a família. Cumprimentar o povo do Maranhão, que nos assiste hoje pelas redes sociais. Hoje eu acordei e fiquei pensando, será que hoje eu já sou governador do Estado do Maranhão? Fiz uma reflexão antes mesmo de fazer as minhas orações. Mas a primeira oração não foi uma oração de satisfação. Foi uma oração de me abençoar por essa nova missão. Uma missão que eu julgo, uma missão que Deus me preparou para esse momento. Tive a oportunidade, por 30 anos de vida pública, me preparar para esse momento. Tive a oportunidade de ser quatro vezes secretário de Estado. Fui secretário de meio ambiente, secretário-chefe do gabinete do governador, secretário de articulação política, exercitando aquilo que eu mais gosto, de conversar com a classe política, de ouvir, encaminhar os pleitos. Fui secretário-chefe da Casa Civil, exatamente o gerente do governo, para que a gente pudesse fazer com que as políticas públicas acontecessem. Isso me deu uma grande experiência de gestão. Errei, acertei, mas aprimorei o meu conhecimento. Depois chegou o momento de eu me deslocar ao parlamento. Coloquei o meu nome sob o julgamento popular. Por duas vezes eleito, muito bem votado, como deputado federal. Lá, enriqueci ainda mais o meu conhecimento como deputado federal, podendo discutir e debater os grandes temas do Brasil. Isso me deu uma experiência enorme no parlamento e, ao mesmo tempo, me deu muita sensibilidade para que eu pudesse tomar decisões importantes. Depois de duas vezes o deputado federal, tive a oportunidade que Deus e o povo me deu estar ao lado do governador Flávio Dino. Um desafio enorme que fazia com que a gente pudesse ter um Maranhão mais justo, mais solidário e de mais oportunidade para todos. Não foi fácil. Quando assumimos o governo, tivemos que fazer grandes mudanças, grandes transformações, investimentos da área de educação, mais de 1.400 escolas entre reforma, construção e ampliação, muitas delas climatizadas, melhor salário de professor do Brasil, capacitação dos professores para que a gente pudesse ter um bom ensinamento. Enfim, programas que vieram levar o Maranhão a sair do 22º estado do IDEB para o 10º terceiro. Foram conquistas que nos deixaram muito felizes, mas ainda precisamos fazer mais. Quando eu lembro que nós só tínhamos serviço de hemodiálise na capital, no hospital Carlos Macieira, e hoje nós temos praticamente em todo o estado. Eram 20 máquinas, hoje são 380 máquinas de hemodiálise. Quantas pessoas sofriam no meio do caminho para fazer hemodiálise? E aí, assim foram. O TI só tínhamos em São Luís, Coruatá e Presidente Dutra. Hoje temos em todas as regionais. Levando saúde de qualidade, mais de 370 ambulâncias. Enfim, não quero aqui fazer uma prestação de contas, mas me sinto, de certa forma, um grande parceiro nessas avanças que nós tivemos. Da mesma forma, na agricultura familiar, criamos a Secretaria de Agricultura Familiar, onde pudemos valorizar o homem do campo. Fizemos a capacitação dessas pessoas, distribuição de patrulhas mecanizadas, kit, irrigação, semente selecionada, título de terra, para dar segurança jurídica aos produtores rurais, de forma que isso levou dignidade às pessoas. Ainda temos muito, minha gente, a fazer. Eu, ontem, ao me despedir do governador Flávio Dino, não sei se estava triste ou se estava alegre, mas, ao mesmo tempo, muito feliz pelo sentimento de dever cumprido do governador Flávio Dino nesta missão. Cabe a mim, agora, governar o Maranhão, o Maranhão de 7 milhões de maranhenses, uma responsabilidade enorme. Serei eu governador do Sertão, mas também serei governador da Baixada, do Mearim, da região do Baixo Parnaíba, serei governador da região Tocantina, serei governador de todos os maranhenses. Eu não tenho dúvida que todos esses locais por onde passei, como gestor, como parlamentar, me preparou para que eu chegasse a esse momento, meu querido Wagner Lago, para que a gente pudesse estar pronto para assumir o governo do Estado. Daqui a pouco estarei recebendo a faixa oficial do governador Flávio Dino. Eu não tenho dúvida que aquela faixa, ela vai trazer para o meu peito, para o meu coração, ainda mais a moção, mas, acima de tudo, responsabilidade de continuar cumprindo essa missão. Na vida, todos nós temos uma missão. O professor tem a missão de ensinar. O agrônomo, o produtor rural, tem a missão de plantar e colher. O advogado, de defender as causas. Enfim, todos têm uma missão na sua vida, o médico de salvar vidas. E nós, políticos, temos uma moção muito importante, deputado Márcio Gerri, é de levar a maioria de qualidade de vida das pessoas. Mas, para que a gente possa avançar nisso, é necessário, sim, que a gente ouça a população. Por isso, o nosso governo foi um governo que fez um orçamento participativo, ouvindo todas as regionais, todas as pessoas que participavam lá de um grande debate. E esse debate fez com que a gente trouxesse para o nosso orçamento, para o setor financeiro, as decisões de como melhorar a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que nós melhoramos bastante, mas ainda temos muito por fazer. Meus amigos, minhas amigas, eu não quero me estender, porque eu vou realmente fazer o discurso de posse lá no Palácio. Hoje foi aqui, o meu querido amigo Atelino me fez uma surpresa que eu fizesse esse pronunciamento e eu não poderia, de forma nenhuma, agradecer essa casa por esses sete anos e três meses, pela parceria que tivemos junto a esta casa, de aprovar grandes projetos e projetos importantes para o bem da população. Quero aqui, presidente Clorival, presidente Paulo Velo, dizer a vocês, assim como me dirijo também a meu querido amigo Eduardo Nicolau, que nós faremos uma parceria administrativa, nós teremos uma relação institucional forte com os poderes, respeitando cada um dos poderes, mas com harmonia. Essa será a nossa posição como governador do Estado. Já fazemos isso e já praticamos desde muito tempo, mas queremos, sim, cada vez mais fortalecer essa parceria. Com relação aos deputados, todos vocês sabem, o meu apreço que eu tenho à classe política, quero aqui também parabenizar e agradecer a presença dos prefeitos, a pessoa do prefeito Fábio Gentil, do prefeito Filipe dos Pneus, do prefeito Borba de Tibiras, enfim, em nome desses três prefeitos, eu cumprimento todos os prefeitos que estão aqui e aqueles também que não estão nessa casa. Quero dizer que a nossa porta, a porta do Palácio dos Leões, estará sempre aberta para debater os assuntos de interesse da sociedade. Vamos fazer, sim, um governo justo, solidário e de mais oportunidade para todos. Não tenha dúvida, será um governo bem democrático. Um grande abraço, conto com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.